O cenário da WWE que mudou com o recrutamento Ele escolha o recrutamento de 2024 Smackdown seleciona A The Best Bianca Belair Jade Cargill Do NXT Carmelo Reis Os pedaços do NXT estão chegando Smackdown seleciona Do NXT Blair Davenport As coisas vão mudar Muitos talentos As noites de sexta No Smackdown E aí estão os resultados do Draft O recrutamento WWE 2021 Muitas escolhas foram do próprio Smackdown Garantindo o Super Aço Super Estrelas Que o Nick Aldis achou que merecia Permanecer aqui no Smackdown Então foi recrutado Quem já estava aqui mesmo Esse momento tem o patrocínio da seguradora Progressive Recebendo carinho Também muitos ingleses Que atravessaram aí o Canal da Manja Vieram torcer pelo compatriotas Tyler Bay e Pitten E eles vão precisar de toda a torcida possível O outro lado O grupo assustador Trazidos por Paul Eller Karen Cross Scarlett E os autores da dor Akam e Reza Os Outdoors of Pain Esse duelo vai ser bastante interessante Outdoors of Pain Aquela dupla de muita força Muito poder Contra o estilo técnico ali do Newcastle Republic Dois estilos completamente diferentes Vai ser bastante interessante ver o duelo É o que aconteceu na sexta-feira passada O Outdoors of Pain mostrando força Atacando o Newcastle Republic Dizendo não importa que tipo No show a gente termine Vamos mostrar poder Mostrar o poder também No NXT nessa terça-feira Aí vem a resposta do Newcastle Republic A gente se interferindo no combate deles E o Outdoors of Pain Não conseguiu o título do NXT Graças à interferência do Newcastle Republic A jornada em Lyon Nessa véspera do Bad Clash Então vamos lá Mr. Engler Admirador das coisas do Brasil Dando início a esse duelo Entre o Newcastle Republic E os Outdoors of Pain Vai pra cima na voadora O Pizan Mais uma vez acertando o rosto do Akan Outra vez balançando o canadense Três voadores e o Akan permanece de pé Os cavalos de uma guilhotina Preferiu uma chave de braço O tag aconteceu Tyler Bay Agora representando a dupla Os dois em combinação Levam o Akan para o corner O ataque do Tyler Bay Atravessando o ringue Mais uma vez no uppercut Boa sequência para o Newcastle Republic E o Black Lives a resposta Poderosa do Akan Olha, Beto correndo de um lado para o outro Não pegava nenhum tipo de impulso Só fazia ali O golpe de entretenimento O pessoal gritando ali para o Keron Kroos se fede Toma vai essa Vem o holandês Rezar Essa dupla Rezar e Akan E foi formada Por Paul Ellery Que está ali do lado de fora O grande Paul Ellery Responsável pela carreira gloriosa Do Road Warriors Não Mas está Isso aí O cara trocar o pneu do carro Sozinho ali Levantando o carro Mas não tem como Rapaz Olha só o resultado Botou lá em cima Mesmo assim Numa gravata Tenta um slipper hold Levado para o corner O que aconteceu Peter Dunn Peter Dunn É o da vez Quebra-ossos Tambor-champ No braço Voadora nas costas Salvou a pele Do Tyler Bates E agora É o Akan Para fora do ringue Bom momento Para o New Cat Republic Novamente Peter Dunn Da vez Lá vem ele Mortal Em cima dos dois Trabalham bem juntos Sem dúvida nenhuma Trabalham bem juntos O New Cat Republic Essa dupla Vamos falar mais sobre isso Eles adaptaram o estilo Tradicional inglês De Chaves Com a velocidade Das duplas americanas Bem mais veloz Do que o início De carreira O Tyler Bates E o Peter Dunn Mais uma vez Sobre os ombros Chance para o gigante Rezar Atira Esmagando Contra o corner Que é isso Na NBA Não importa a história Que o nome Ou time carrega Para chegar ao topo Tem que ser merecedor Para três pontos Lá dentro Tem que fazer por si mesmo E por quem está do lado Enterrada Magnífica Esse momento É agora Ou eles apertam Não importa a história